Olá, desde já obrigado pela sua companhia, vamos ficar por dentro das notícias da igreja aqui no Aparecido Interessa ao Brasil. O seu gesto de amor contribui para a propagação da devoção à mãe Aparecida e com a construção de um mundo melhor, faça parte da família dos devotos, ligue no 0300 210 1210. E não se esqueça, o que acontece aí na sua paróquia e diocese também interessa ao Brasil. Mande as ações da sua comunidade aqui para o nosso e-mail aparecidainteressa.com.br Ontem teve início o 17º Congresso Mariológico da Academia Marial de Aparecida. O evento segue até o próximo sábado, dia 18 de maio, com o tema Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Vamos saber mais informações sobre este momento formativo com o repórter Eduardo Góes. Olá Edu, uma ótima tarde para você. Boa tarde Tarek, saudações para todo mundo que está acompanhando agora o Aparecida Interessa ao Brasil. Como o Tarek acabou de falar, bem falou, começou ontem o 17º Congresso Mariológico aqui em Aparecida, se realizando no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Mas agora eu estou aqui no altar central, porque daqui a pouquinho todos os participantes do Congresso Mariológico vão poder participar da Santa Missa das 18h. Esse ano o Congresso Mariológico está tratando principalmente das mariofonias, que são as aparições de Nossa Senhora, como por exemplo as aparições de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora de Guadalupe e outras aparições também. Isso a gente chama de mariofania. Com o tema Todas as gerações me chamarão de abençoada, baseado no Evangelho de Lucas, o Congresso Mariológico já recebeu estudiosos sobre mariologia, como o doutor Afonso Muradi, a professora Lúcia Pedrosa, vai receber o professor Vinícius Paivas, o professor padre Maciel Maçaneiro e a professora Andréa Serrato. Eu quero conversar um pouquinho mais a respeito do assunto com o irmão André Luiz, que é diretor da Academia Marial. Irmão André, seja muito bem-vindo ao Aparecido Interesse ao Brasil. Como foi dar as boas-vindas a todos os participantes da edição desse ano? Boa tarde. Boa tarde. Certamente uma alegria sem tamanho. Eu assumo recentemente como diretor interino da Academia Marial e promover este evento da magnitude que ele tem para a teologia, para a mariologia no Brasil, é uma alegria com certeza. E de maneira muito especial, acolher todos aqueles que vêm de norte a sul do nosso país, estarem aqui na casa de Nossa Senhora é uma graça sem tamanho. Então é uma alegria inenarrável, posso assim dizer. Este ano pôde receber quase 300 participantes, tanto online quanto presencial. Isso é muito interessante, esse fato de também poder oferecer a quem não pôde vir e pode acompanhar à distância. Sim, nós temos duas modalidades, sempre a presencial e a remota. As pessoas podem acompanhar de suas casas. É um evento com uma presença maciça muito boa, graças a Deus. Esperamos crescer ainda mais. Fica o nosso convite e apelo para que o ano que vem, com a graça de Deus, mais pessoas possam se inscrever, possam vir participar, porque nós já estamos sonhando o congresso do ano que vem. Maravilha, irmão. Muito obrigado pela sua participação aqui no Aparecido Interesse ao Brasil. Agora eu quero conversar com a Raquel, que está participando pela décima vez do Congresso Mariológico. Raquel, o que é que te trouxe tantas vezes até o Congresso Mariológico e como tem sido a edição deste ano para você? Boa tarde. Boa tarde. O Congresso, quem nos traz é Maria. Nossa Senhora, o nosso amor a Maria nos faz chegar até aqui, querer conhecer mais sobre a Mãe de Jesus. O tema deste ano é importante e necessário para todos os estudiosos e também para os fiéis em geral, porque a mariofania, as manifestações de Nossa Senhora, como você falou, ela às vezes é mal utilizada por algumas pessoas. Então aqui nós estamos tratando muito sobre os critérios de discernimento para as pessoas reconhecerem o que é de fato uma aparição mariana, o que é uma visão daquilo que não é. Então esse tema é muito importante e necessário, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, onde se coloca na boca de Nossa Senhora muitas vezes algo que ela não diria como mãe que ela é. Maravilha. Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui. Desejo um excelente congresso aí até o sábado, né? A participação de todos é sempre muito importante, principalmente dos leigos. Para você que nos acompanha, se quiser saber mais informações sobre o Congresso Mariológico, é só acessar 12.com barra Congresso Mariológico. Tariq, é com você. Uma boa tarde. Muito obrigado, Edu. Uma ótima tarde para você e para todos os participantes do encontro. Vamos ficar por dentro agora das notícias da CNBB. O Luiz Lopes Júnior chega agora com os destaques. Entre eles, a campanha É Tempo de Cuidar do Rio Grande do Sul, lançada pela CNBB nesta semana. Olá, Luiz. Boa tarde. Olá, Tariq. Boa tarde. Hoje trago para você e para todos que nos acompanham aqui no Aparecido Interesse ao Brasil a preparação de agentes de pastoral para dois meios temáticos importantes da Igreja no Brasil. O mês vocacional é em agosto e o mês da Bíblia em setembro. Na próxima terça-feira, às 16 horas, a Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB oferecerá uma live de formação sobre o mês vocacional deste ano. Nesta ocasião, será lançado o refrão orante preparado para o mês vocacional celebrado em agosto. Os convidados vão aprofundar o tema Igreja, uma sinfonia vocacional e o lema Pedir, pois, ao Senhor da Messe. A transmissão ao vivo será pelo YouTube e pelo Facebook da CNBB na próxima terça-feira, dia 20, então, às 4 da tarde. E nesta semana, a Comissão Episcopal para a Animação Bíblico Catequética da CNBB reuniu cerca de 500 agentes em cada uma das três noites do Seminário para Animadores do Mês da Bíblia. A formação foi realizada de forma online pelo canal da CNBB no YouTube nos dias 13, 14 e 15 de maio. Lembrando que o Mês da Bíblia deste ano tem como foco de estudo o livro de Ezequiel e o lema proposto é Porém, vós, meu espírito, e vivereis. Quem não conseguiu acompanhar o seminário ao vivo, pode visitar o canal da CNBB no YouTube e assistir. Para finalizar, Tarek, no portal da CNBB temos uma notícia que traz a preocupação do arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e presidente da Conferência dos Bispos, Dom Jair Spengler, com o frio e as consequências da atual situação para a saúde física e mental do povo gaúcho. Dom Jair concedeu entrevista para o Vatican News e partilhou sobre a situação do Estado que sofre as consequências das chuvas e das enchentes há mais de 15 dias. São mais de 450 municípios afetados e há dificuldades com a questão do frio, no acesso à água potável, o risco de transmissão de doenças e as manifestações de fragilidade na saúde mental. Amanhã, a CNBB lança o hotsite da campanha É Tempo de Cuidar do Rio Grande do Sul. O objetivo é incentivar as doações e iniciativas de oração e ainda oferecer informações corretas sobre as formas de ajudar diante dessa emergência climática no sul do Brasil. Essas e outras notícias no portal da CNBB. Eu fico por aqui, meu caro. Até a próxima. Muito obrigado, Luiz. Até a próxima. Estamos vivenciando, desde o último domingo, a Semana de Oração pela Unidade Cristão, uma iniciativa do Pontifício Conselho para a Promoção das Unidades dos Cristãos e do Conselho Mundial de Igrejas. Para sabermos um pouco mais sobre a importância deste momento, nós vamos conversar agora com o padre Volney Carlos de Campos, presidente do Movimento Ecumênico de Curitiba e membro do Grupo de Reflexão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB. Olá, padre. Uma ótima tarde para o senhor. Sua bênção. Queria que o senhor partilhasse conosco já, desde já, né? Como a importância deste momento na vida da igreja, na vida de todos os cristãos, né? Boa tarde, Tarek. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, é uma semana muito importante esta, a Semana de Oração pela Unidade Cristã. E essa semana, muitos dos nossos católicos pouco conhecem, mas ela é uma semana que já tem mais de 100 anos. E olha que interessante, ela começa já lá no, praticamente, 1908, e quem inicia são um grupo de pastores protestantes. E eles continuam essa campanha, eles formam essa campanha, só que ela é dividida em dois momentos. A nível de mundo, Hemisfério Norte, na Europa e todo o Hemisfério Norte, ela começa sempre no dia 18 de janeiro e termina dia 25, lembrando a conversão de São Paulo. Nós, aqui no Hemisfério Sul, somos agora, sempre a semana que precede Pentecostes. Ele começou nessa semana e termina agora no domingo de Pentecostes, então, em todo o Hemisfério Sul. E, Padre, nós já estamos concluindo a semana, né? Hoje é dia 16, iniciou no dia 12, mas ainda dá tempo de eu fazer algo, né? Se a minha comunidade não se organizou, eu posso me colocar em oração por isso, né? Por essa questão, como eu devo fazer e também motivar a minha comunidade no próximo ano a participar. Isso é importante, Otário, porque, primeiro, que ser ecumênico não é uma opção. O Papa Bento XVI, num dos escritos que ele falou sobre ecumenismo, ele disse assim, ser católico é ser ecumênico, porque o ecumenismo é inerente à nossa fé. Não é se eu quero ou não. Então, toda a comunidade... Ah, mas não temos igrejas históricas, não temos outras igrejas aqui. Basta se reunir na comunidade, entrar no site do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e ali tem todas as informações, tem o tema, tem tudo aquilo que é discutido, e você pode rezar, ou na sua comunidade, ou você mesmo em casa, pedindo pela unidade. Unidade, e lembrando, unidade dos cristãos não é para ser uma só igreja, é para ser um só rebanho. Mesmo tendo igrejas diferentes, mas o rebanho pertence a quem? A Jesus, único pastor e um só rebanho. Então, por isso que é a importância desta semana para toda a nossa igreja e para todos aqueles que acreditam em Jesus. Muito bom este ensinamento. E, padre, nós vemos até nas fotos que estão passando aqui na tela que em algumas comunidades também participaram membros de outras religiões, né? O diálogo também interreligioso é importante e é cabível também nesta semana de oração pela unidade cristã. Olha, é só fazer uma adenda e ir para o seguinte. Essa semana é especialmente para os cristãos, quer dizer, aquelas igrejas que têm como salvador Jesus. Por exemplo, judeus, muçulmanos, não são cristãos. Lógico, nós temos que ter um diálogo com eles, rezar, mas nesta semana, quem se reúne são igrejas de todos os outros credos cristãos. Como eu vi nas fotos aí, mostrou uma foto aqui em Curitiba, ontem, por exemplo, nós tínhamos igrejas anglicana, igreja luterana, ortodoxa ucraniana, igreja católica, igreja presbiteriana, quer dizer, todas as igrejas que acreditam em Jesus, elas estão se reunindo e rezando juntos para mostrar ao mundo que o importante é nós estarmos unidos. A paz só vem quando estamos unidos. Quando nos dividimos, quando competimos, isso gera violência e não é o que agrada a Jesus. É bom este ensinamento, bom recordarmos sempre. Padre, muito obrigado pela participação do Senhor, um grande abraço e que nós possamos viver todos assim unidos. Agradeço muito e lembrando então que mesmo que estamos só ainda na quinta-feira, mas até no sábado, ou muito lugar no domingo, vai ter alguma atividade na sua diocese, ou pelo menos na sua região, procura saber. Todo ano temos esta semana. Se não conseguiu este ano, se prepara para o ano que vem, que vale a pena, é um gesto cristão que todos nós devemos praticar. Muito obrigado, Tari, por esse momento e poder incentivar e também testemunhar essa unidade entre os cristãos. Muito obrigado. Um abraço para o senhor e um abraço para você aí de casa também. Até amanhã. Tari, 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 Tari.